Relaxe o corpo, silencie a mente, escute o coração bater forte, dentro do peito, deixe que a harmonia tome conta de você, sintonize-se com as energias de amor, de paz, as energias curativas do corpo e da alma que estão sendo derramadas aqui neste salão. Que essas energias curativas cheguem até os nossos familiares. Que a espiritualidade maior nos deixem disponíveis para as reflexões desta tarde e em tua a nossa querida palestrante Márcia Matos para as nossas reflexões. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos acompanhem hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus queridos. Vamos agradecer mais uma vez essa oportunidade que nos é dada de estarmos aqui reunidos nesta tarde de sexta-feira com a nossa querida palestrante Márcia Matos que hoje vai nos trazer o tema Desafio da Reforma Íntima. Com vocês, Márcia. Boa tarde a todos aqui e também ao pessoal que nos assiste pela TV Harmonia. Nós vamos falar e refletir sobre reforma íntima. Primeira coisa importante que a gente tem que se lembrar é que a reforma íntima é o carro-chefe do espiritismo. Porque o espiritismo, ele não vai oferecer milagres. Ele não vai oferecer alternativas de desvio. Ele não vai colocar a responsabilidade de nossa cura em outra pessoa. O que ele vai dizer é que nós somos responsáveis pela nossa vida. A situação que estamos hoje, difícil ou não difícil, com saúde ou com doença, é uma construção nossa. E mais ainda, a única pessoa que poderá nos ajudar somos nós mesmos. É verdade que o tratamento espiritual, a amizade das pessoas, determinadas circunstâncias, cria um campo favorável para a nossa cura, para o nosso tratamento. Mas só nós mesmos somos capazes de realizar a nossa cura. Somos capazes de mudar a nossa vida. Somos capazes de nos transformarmos. Então, a reforma íntima é essa proposta. Não existe milagre. A gente não vai ficar orando, pedindo, procurando um médium muito bom para nos curar, procurando situações fantasiosas. Nós precisamos encarnar a responsabilidade sobre nossas vidas. E o espiritismo, como o cristianismo, porque o espiritismo é uma religião cristã, vai oferecer indícios para que o indivíduo possa trabalhar em si mesmo a sua cura, o seu tratamento. Então, essa responsabilidade é muito importante para que a gente assuma. Não há nada que o outro possa fazer. Nós é que podemos fazer alguma coisa por nós mesmos. E essa reforma é um ato de consciência. Porque quando decidimos nos reformar, estamos finalmente pegando as rédeas de nossas vidas. Porque enquanto imaginamos que é o outro que pode fazer, ou que a circunstância, mudando, eu também mudarei, nós estamos confiando a terceiros a nossa vida. Ainda não somos responsáveis. Mas quando imaginamos que a nossa própria transformação íntima, que são as mudanças que nós vamos providenciar na nossa vida, é que são capazes de mudar o nosso destino, as coisas ficam tanto quanto mais fáceis. E, ao mesmo tempo, para aqueles que preferiam que as coisas acontecessem milagrosamente, mais difíceis. Porque eu posso ter um processo obsessivo grave, eu posso ter uma doença grave, posso me curar e depois encontrar uma outra experiência dolorosa. Porque eu ainda não aprendi a viver para além da dor. Eu ainda não decidi internamente viver de uma forma em que eu possa continuar melhorando sem precisar passar por sofrimento. Por incrível que pareça, essa escolha de sofrer para se transformar é uma escolha nossa. A reforma íntima vem trazer a possibilidade de que essa transformação, de que os pontos em nós que precisam ser educados e transformados, podem ser feitos sem precisar tanta dor e tanto sofrimento. É uma mudança de perspectiva. Por isso, a reforma íntima é tão importante dentro do espiritismo. É a primeira coisa que a gente aconselha ao indivíduo. Modifique seu temperamento, modifique seu pensamento, modifique sua forma de ser. É preciso que haja uma transformação. E essa transformação é interna. Não vai adiantar a mudança externa. Porque, inevitavelmente, estaremos localizando situações e produzindo situações que tornarão como sofrimento para nós. Nós precisamos mudar para encontrar formas e alternativas de viver no mundo de uma forma melhor. Mas a reforma íntima, a gente pode pensar de diversas formas. Eu posso fazer uma reforma íntima para adquirir conhecimentos, para poder adquirir traquejo social, que muitas vezes a gente se confunde, achando que o traquejo social é uma transformação. Eu posso, querendo adquirir um determinado emprego, uma determinada posição social, assumir determinadas formas novas para mim, que eu posso imaginar que vai me conduzir ao que eu desejo. Mas a reforma íntima que o Espiritismo coloca é a mesma reforma íntima proposta por Jesus. É uma reforma que visa a transformação dos valores morais. Então, a busca essencial é de moralidade. Mas não é aquela moralidade que a gente está acostumada, que se chama apenas moralidade, que são questões menores. Importantes, é verdade, mas menores. Também não é uma questão ética, que já é um valor maior na nossa compreensão, que é a simples moralidade e o moralismo. Mas é uma questão espiritual. Quando os Espíritos nos ensinam a crescer em valores morais, eles estão ensinando, na verdade, a nos espiritualizarmos mais. Ou seja, a acessarmos as qualidades espirituais que não acessamos. Estamos sempre muito envolvidos com as qualidades do mundo transitório, com as qualidades que são importantes para a nossa sociedade. E esquecemos que dispomos de outras tantas qualidades que pertencem à admissão do Espírito. Então, a reforma íntima é uma proposta de espiritualidade. E isso por um motivo muito importante. A base do Espiritismo é a evolução. Às vezes, as pessoas chegam novas nos centros espíritas, começam a ler alguns livros, e mesmo as obras básicas, mas sem muita atenção no início, e ficam pensando que a mediunidade é a base da doutrina espírita. Não. A base da doutrina espírita é o processo evolutivo. Ele é muito claro com relação a isso. Somos seres criados, simples e ignorantes, e temos uma trajetória em que chegaremos a ser perfeitos. Esse processo entre a criação da ignorância e da simplicidade, até a perfeição e a sabedoria, é o que nós chamamos de processo evolutivo. E é por causa deste processo evolutivo que nós estamos constantemente reencarnando e desencarnando. Assumindo um corpo físico e deixando esse corpo físico. Esse movimento entre a matéria e o espiritual é que vai possibilitando cada vez mais que nós nos tornemos o que na verdade somos, espíritos imortais. A experiência na matéria me permite concretizar, ativar e concretizar as qualidades espirituais. Me permite, através dos relacionamentos, perceber quem sou, do que sou capaz. Porque muitas vezes a gente acha que se conhece. Se a gente ficar sozinho durante muito tempo, a gente não vai se conhecer. Nós vamos ter uma imagem de nós mesmos que não é real. É a imagem do nosso desejo, daquele desejo que nós temos de ser assim. Mas, nos relacionamentos, no embate com o outro, nós vamos descobrir que não somos tudo aquilo que pensamos. e também as qualidades espirituais necessitam que a gente coloque ela em prática. Ou seja, que nós concretizemos. Então, eu posso ansiar pelo amor, mas eu fui criada simples e ignorante. Alguém simples e ignorante não vai saber amar da mesma forma que alguém que já atingiu a perfeição. Então, em cada encarnação, em cada experiência em que eu me envolvo com o amor, eu vou cada vez mais construindo dentro de mim aquela estrutura inicial que Deus colocou em todos os seus filhos de amar verdadeiramente. Tenho experiências de traição, tenho experiências de ser traído, tenho experiências de desgostos, tenho experiências de felicidade, e por aí eu vou indo nas diversas formas de amar. De amar o amigo, de amar o filho, de amar o esposo, de amar a esposa, de amar a profissão, de amar a sociedade, de amar alguma atividade. E eu estou exercitando este amor até que ele se torne o amor que me leva à perfeição. E a perfeição nada mais é do que uma felicidade sem mácula, porque a integridade do Espírito é quando ele assume totalmente a sua condição de filho de Deus. Então é importante que a gente saiba qual é o objetivo da reforma íntima dentro do Espiritismo. Não é simplesmente atender às necessidades e às demandas da nossa vida aqui, da nossa vida materializada, da nossa vida em que desempenhamos papéis, principalmente porque tudo aqui é transitório. Nada é definitivo. Definitivo apenas é o Espírito e a sua trajetória evolutiva. Então eu preciso saber que eu sou um Espírito imortal. Antes de começar a me determinar para a minha reforma íntima, a começar um trabalho assíduo, que é um trabalho, eu tenho que saber que eu sou um Espírito imortal. Para que essa reforma íntima se dirija exatamente ao essencial e não ao supérfluo. Senão eu estarei apenas aprimorando uma personalidade transitória. O que é bom é porque nos favorece socialmente, mas não é tudo o que desejamos, porque precisamos de mais. Por melhor que seja a minha vida, por mais destaque e sucesso que eu tenho, nós temos experiências com pessoas que chegaram lá e sabem que não é suficiente. Nós vamos ter que enfrentar realidades difíceis, como a morte de alguém, como a nossa própria morte, como a doença grave, como o processo obsessivo grave, como a situação econômica como a que estamos passando no Brasil e no mundo inteiro. Então nós vamos ter dificuldades porque no mundo material tudo é transitório. se eu não puder trabalhar comigo no nível mais profundo e no nível permanente, que é o nível do espírito, eu vou ficar desorientada com todas essas situações. Porque vai chegar um momento em que eu não vou ter como controlar tudo à minha volta. mas se eu me centro no fato de que sou um espírito, eu sei que todas essas circunstâncias são experiências. Experiências que têm um objetivo de fazer progredir e evoluir. Para inclusive não precisar mais estar num planeta onde haja tanto sofrimento para evoluir. Eu preciso saber disso e me centrar nisso. Então a reforma íntima tem que estar centrada no que é eterno. No que é espiritual. Então eu preciso, antes de tudo, me conceber como um espírito imortal. A segunda questão também nós devemos pensar antes da reforma íntima é igualmente importante. Nós somos filhos de Deus e nosso Deus é um Deus bom. porque muitas vezes enveredamos na história de mergulhar em nós mesmos e ficamos aterrorizados. Às vezes detectamos dificuldades nossas, eu não vou dizer defeitos, porque defeitos quem tem é máquina, dificuldades nossas que nós nem acreditávamos que tínhamos. Está lá, como diz no livro dos espíritos, tudo, todos os nossos equívocos e nossos erros estão baseados no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Então somos seres orgulhosos e egoístas. Então eu preciso descobrir essas coisas em mim, mas se eu não tiver como base de que o Deus que me criou é um Deus bom, é um Deus que me ama e é um Deus que garantiu para mim que eu chegarei ao ponto de ser completamente feliz, se eu não acreditar nisso, eu vou me desorientar e vou mergulhar num processo de culpa, o que muitas vezes acontece. Então eu estou examinando a mim mesmo e descubro numa determinada situação que eu errei profundamente, que eu estava atendendo a interesses meus, e aí mergulho na vitimização, na depressão e na culpa. os espíritos dizem que são os dois grandes entraves no nosso processo evolutivo, o medo e a culpa. O medo porque não nos deixa muitas vezes mergulhar em nós mesmos, não queremos nem ver o que está lá dentro, se alguém desconfia de algo a gente tem medo. E o outro é a culpa, quando descobrimos que não somos os seres angelicais que nós imaginávamos, porque todo mundo se considera bom, o outro é que é mal, essa sociedade horrorosa e corrupta não tem nada a ver comigo, porque eu não sou horrorosa nem sou corrupta. Mas por que eu estaria num planeta assim se fosse tão perfeita? Não é verdade? Então a gente vai necessariamente fazer contato com as nossas dificuldades, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com todas as coisas que ainda são provas de nossa ignorância. Ainda não aprendemos de outra forma. E eu não posso atrapalhar o meu processo caindo na culpa. Eu tenho que continuar, tenho que levantar e me erguer. Então eu preciso estar fazendo um trabalho consciente, mas consciente de que Deus que me criou é um Deus que perdoa, é um Deus que é amoroso, é um Deus que não deseja o nosso mal nem quer nos castigar. É um Deus que está planejando um destino maravilhoso para todos nós. Com isso claro em nossa mente, nós podemos olhar de forma mais tranquila as nossas dificuldades e também a do outro. Porque se eu posso e necessito do perdão e da paciência divina, o outro também vai precisar da mesma coisa. E eu vou ter que representar de alguma forma essa paciência e essa compreensão e essa fé no processo do outro e no meu processo. Mas mergulhando dentro de mim, diante dessas certezas, eu preciso decidir a quem eu vou servir. Porque todos nós sempre servimos a alguma coisa. Nós precisamos olhar as nossas intenções. Diante de tais atitudes, a quem é que eu estou servindo? Jesus colocou lá no Evangelho ou se serve a Deus ou se serve a mamão. Que nós podemos resumir de uma forma simples ou se serve a espiritualidade ou se serve a materialidade. Nós temos que escolher. Se eu sirvo a materialidade, a minha vida vai estar condicionada à experiência basicamente da matéria. E eu não vou poder reclamar. A matéria é provisória. A matéria é transitória. Se eu quero viver com isso, eu viva. Agora, se eu escolhi a espiritualidade, que eu tenho uma outra perspectiva de vida. Um outro olhar. Um olhar que me diz que existe a transitoriedade da matéria, mas existe eu, espírito que não sou transitório, que sou eterno. E sou eu, esse espírito eterno, que olho toda essa experiência em torno de mim e que mais provoco essa experiência. consciente ou inconscientemente. Eu posso não me interessar em nenhuma reforma íntima e sair vivendo. A lei de progresso vai fazer efeito. Um dia eu vou chegar lá, porque não está na minha vontade, está na minha natureza. Eu sou um espírito encarnado e tendo a perfeição. Eu sou um espírito imortal e tendo a perfeição. Então, eu vou lá. Experiências de dois sofrimentos vão me ensinar. Experiências dolorosas vão me ensinar. Perdas dolorosas vão me ensinar. Doenças dolorosas vão me ensinar. Mas se eu assumo conscientemente essa experiência, eu posso evitar todas essas coisas. Porque eu estarei conscientemente olhando para a minha vida e fazendo as transformações necessárias. Mas para isso eu vou precisar me conhecer. Está bem, está lá no livro, no evangelho, desculpe, no livro dos espíritos, quando perguntam, Kardec pergunta como o homem faz, o espírito faz para poder se defender do mal. E ele diz, um sábio na antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, nós precisamos nos conhecer. É básico que saibamos quem somos e não sabemos. É impressionante como nós não sabemos inclusive do que somos capazes. Então, eu preciso de uma orientação para mim, a quem eu estou servindo para que cada ação minha eu possa me perguntar a quem que eu estou servindo, ao meu instinto, ao costume social ou eu estou servindo a minha alma. É esse o meu desejo? Como se comportaria numa situação dessa um espírito imortal? A gente precisa se perguntar. Porque o homem comum é a nossa personalidade transitória, nós não sabemos como é que se comporta. para que a gente não traia os nossos ideais, para que a gente não caminhe em direção aposta ao que nós desejamos. Muitas vezes, inclusive coletivamente, nós fazemos vários movimentos que são contrários ao que nós intimamente desejaríamos. Uma multidão junta, reagindo, faz coisa que Deus duvida. Tanto de bom quanto de ruim. É o inconsciente que está ali aflorando e tomando as atitudes. Então, você vai ver pais de famílias dedicados, amorosos, mães de famílias, matando pessoas, pegando ladrões e torturando, fazendo até pior do que o assassino e o ladrão teriam feito. Porque estão juntos, estão agindo coletivamente. Saíram do nível da consciência e passaram a servir algo em si que não é o que eles gostariam de servir. Porque fora daquele momento, eles mesmos vão ficar indignados com a sua ação. Então, a gente precisa se perguntar sempre a quem é que nós estamos servindo. Então, antes de tudo, eu preciso me decidir a quem é que eu vou servir. A espiritualidade ou a materialidade? E veja bem que eu estou falando servir. Não quer dizer que eu não utilize da vida material. Porque, inclusive, ela é importantíssima. Porque se este corpo físico e esta vida material não tivesse importância, por que nós, espíritos encarnados, teríamos que estar neles? Por que Deus criaria um espírito para aprisionar num corpo físico e numa situação transitória se isso não tivesse importância para ele? É claro que é importante. Aqui é que nós integramos as qualidades espirituais. Quando estamos sem corpo físico no mundo espiritual, temos uma visão mais ampla, planejamos coisas maravilhosas, conseguimos compreender melhor o amor, mas só quando a gente encarna e coloca em prática dentro de determinadas circunstâncias é que a gente consegue integrar, é que a gente consegue vivenciar aquela qualidade. Porque Jesus também já dizia lá no Evangelho, ser bom com quem é bom, o que é que tem isso de mais? ser paciente com quem é paciente, qual é o problema? Ele ainda dizia os publicanos, que era o povo de má vida, também fazem isso. E nós sabemos que os criminosos fazem, presentear quem presenteia eles, amar quem ama eles, tudo isso eles fazem. Às vezes tem vivências familiares muito interessantes, maravilhosas, um cuidado, trafica drogas, prejudica a vida de centenas de jovens, mas a família dele, ele tem todo o cuidado para que não use drogas. Então as pessoas, entre aspas, de má vida, que a gente pode traduzir como os ignorantes, no sentido de que ainda não conhecem a espiritualidade, também são bons com quem é bom, não existe novidade nenhuma nisso. Então por isso precisamos retornar ao corpo, para que a gente possa sustentar a nossa compreensão da realidade através da experiência. E em experiências repetidas, nós passamos a agir dentro daquela qualidade espiritual. Então se eu ainda sou uma pessoa descontrolada, raivosa, eu não preciso me sentir culpada por causa disso, mas eu preciso planejar uma forma consciente de lidar com esse aspecto, porque os instintos, eles são, como já dizia Allan Kardec, são uma espécie de inteligência. Eles são necessários e eles não acabam nunca. Então nós temos instinto de poder, instinto de matar, que é o instinto de sobrevivência, o instinto sexual, vários instintos. Agora, nós trabalhamos com esses instintos no nível espiritual em que nos colocarmos, no nível de vibração em que estivermos. o que nos faz observar que os instintos podem ser transformados. Eu posso sair daquela vivência bruta com o meu instinto para uma vivência mais elaborada. A minha raiva pode ser canalizada para um trabalho educativo até o dia em que eu nem chego a sentir raiva. Eu posso não ser capaz de perdoar hoje, mas eu posso me treinar para não vingar-me. já é um avanço. Se eu estou conscientemente decidida de que eu desejo me vingar, de que eu estou extremamente imobilizada por raiva, o que é profundamente humano, mas eu posso decidir que vou vivenciar essa raiva de outra forma. Então eu vou começar educando a expressão da minha raiva, não fazendo com que ela se torne uma vingança. Já é um bom caminho até chegarmos finalmente ao perdão. Ou até, como ensinou Gandhi, quando perguntaram a ele, é difícil para você perdoar? E sabe qual foi a resposta? Eu nunca precisei perdoar, porque eu nunca me senti ofendido. Quando a gente chegar nesse ponto de nem sequer se sentir ofendido com o outro, nós não vamos precisar nem perdoar. perdoar. Mas, enquanto estamos neste momento evolutivo, vamos treinando o perdão. E se é tão difícil o perdão absoluto, pelo menos que a gente seja capaz de não se vingar. Porque o planeta de regeneração, nós vamos ter compromisso com o bem. Não somos seres perfeitos ainda, temos muitas dificuldades, mas nos comprometemos com o bem. A reforma íntima é então esse exercício desse compromisso de viver como um ser espiritual. Pensando e agindo como um ser espiritual, portanto, vivendo e agindo como seres eternos e não provisórios. Provisória é a experiência na carne, mas o espírito, ele permanece. Depois de todas essas reflexões que são importantes, não apenas o que eu estou dizendo, mas que vocês adiante ao longo da semana possam também fazer suas próprias reflexões, a gente então pode começar o processo de autoconhecimento. Estaremos seguros, porque sabemos que temos um Deus que nos ama, podemos seguir em frente e sabemos que são espíritos imortais. Então nós podemos começar a nossa avaliação. São Luís no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem uma mensagem que ele diz que basta que a gente, era o que ele fazia quando estava encarnado, toda noite, avalie o dia que nós tivemos, as nossas ações. O que eu fiz? Aquela situação que eu me desentendi, o que foi realmente que aconteceu, que não se trata de nos crucificarmos, mas de compreendermos por que é que eu fui tão agressiva naquele momento? Será que eu poderia agir de outra forma? E se eu pensasse diferente, se eu me colocasse no lugar daquela pessoa, o que eu sentiria de fato? Será que foi minha vaidade? A maior parte dos nossos desentendimentos estão ligados à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo. Resumindo, são a base de tudo. Eu me ofendo com o outro porque o outro ofendeu alguma coisa minha que é igualmente transitória. Ele não ofendeu a minha imortalidade, ele não ofendeu o espírito que eu sou, ele ofendeu uma série de papéis que eu desempenho nesta encarnação, nesta personalidade provisória, que é importante para mim diante da sociedade e diante da imagem que eu tenho de mim mesma. Mas ele não atingiu nada de essencial. Então, vamos pensar. E depois de pensar e analisar esses momentos, esses dias, se perguntar novamente essas minhas atitudes servirão a quem? Produziram paz ou produziram guerra? Produziram amor ou produziram ódio? o que elas fizeram realmente? E depois, uma terceira pergunta, a quem serve essa minha atitude? Serve ao bem que eu desejo ou ao mal que eu não desejo? e aí a gente pode ter uma terceira ação, que é começar a imaginar dentro daquela situação uma nova forma de agir. Porque nós somos seres condicionados. não somos só condicionados pela infância. A infância também traz o comportamento dos pais diante das coisas, faz com que a criança também aprenda da mesma forma. Se o pai e a mãe brigam o tempo todo, são daquele tipo que a criança teve um problema na escola, vai lá, briga com o professor, briga com o diretor, reclama porque seu filhinho é perfeito, porque não devia ter agido assim com o filhinho. essa criança vai achar que tem direito a tudo isso e vai agir da mesma forma, por impulso. Mas a natureza espiritual dele pode ser diferenciada. Ele pode acreditar que tem a outra alternativa, mas muitas vezes no caminho ele vai pelo condicionamento agindo da mesma forma que ele viu agir na infância e que ele agiu também. Isso sem contrato nas nossas outras encarnações. Nós fomos seres bem primitivos. Hoje estamos aqui sentados buscando a espiritualidade, mas já matamos, já roubamos, já estrupamos. Na primitividade era normal matar o outro, ninguém considerava isso nenhum problema dramático e nós já fizemos tudo isso. Nosso instinto de defesa, porque era difícil viver num planeta material, fez com que a gente tratasse sempre o outro como inimigo. Tudo era ameaçador para nós. A experiência com a natureza, a experiência com o outro, a gente brigava por causa de comida. Estava passando lá o animal, as tribos com fome, de quem é o animal. Quem chegasse primeiro, para chegar primeiro, às vezes você tinha que matar uns três pelo caminho para chegar lá. Essa repetição desse comportamento ainda permanecem em nós sob a forma de um instinto ainda não educado. Então, às vezes, eu quero até mudar. Às vezes, eu quero ser generosa e gentil com o outro. Mas, numa situação de conflito, eu posso agir de forma instintiva. Fico depois chateada, mas não consigo controlar. Porque houve muita repetição naquele padrão de comportamento. como é que eu faço para me reeducar? Eu começo imaginando na minha mente outra forma de agir diante daquela situação. Então, eu fui humilhada em público. Na hora, eu me vinguei, eu fiz acontecer. Mas, qual é a outra alternativa que eu tenho? Começo a imaginar. E se ele, depois de me humilhar, eu não disser nada, ficar em silêncio? E se eu disser alguma coisa, tipo, meu irmão, eu não sabia que tinha ferido você tanto, me desculpe, não foi essa a minha intenção. E aí, a gente vai imaginando várias formas de agir. Para que o nosso psiquismo se apropie de outras alternativas. Senão, nós vamos continuar da mesma forma. Então, a gente vai reagir sempre à violência com violência. E como a gente pode desejar paz se só sabe agir na violência com mais violência? Nós precisamos estruturar no nosso psiquismo uma outra forma de ação. O outro não é meu inimigo. Eu preciso começar a ter certeza disso. O outro não é o meu inimigo. Ao longo da minha experiência, ele foi, mas cada vez, socialmente, o outro é menos meu inimigo. Então, eu preciso mudar essa experiência. Então, aquela pessoa produz tal situação comigo. É porque ela quer o meu mal? é porque ela quer me prejudicar? Talvez não. Talvez apenas seja a forma dela pensar, a forma dela ser. E a gente vai retirando uma coisa que é muito comum, porque o mal dentro da gente, a gente não vê, a gente projeta no outro. Por isso, ficamos tão indignados. Por isso, ficamos tão revoltados. Mas é bom que a gente projete para que a gente possa conhecer o que a gente é, as confusões que a gente faz, e então mudar. Mas não para deixar no outro. Só o outro é que é mau, eu sou boa. E, às vezes, as projeções chegam a pontos estranhos, complexos. Eu me lembro de uma vez, eu estava fazendo um seminário e uma pessoa me fez uma pergunta, ela estava muito chateada, uma senhora já revoltada, indignada, e ela me disse, como posso perdoar Dilma Rousseff se ela destruiu a minha vida, tirou toda a esperança da minha vida. Por mais que ela tenha feito, é um pouco de exagero. Uma pessoa não tem tanto poder assim. Então, toda a infelicidade da vida dela encontrou em Dilma uma resposta. Ela pendurou lá a projeção dela. O que ela vai fazer? Dilma sai do governo, daqui a pouco entra outra pessoa ou outra situação, que não seja um presidente, mas que seja um chefe, e ela vai sair por aí projetando em todo mundo mal. Que autonomia ela vai ter? para modificar a infelicidade dela. Nenhuma. Porque ela não vai trazer para ela a parcela que cabe a ela. A sua responsabilidade. No outro, eu sempre exagero. Eu sempre vejo muito mais mal. E Jesus já falava sobre isso no Evangelho, quando ele dizia o quê? Você vê um cisco no olho do seu irmão, mas uma trave no seu olho você não vê. então qualquer defeitinho em fulano eu vejo como um absurdo. Agora, meu grande problema eu não vejo, porque eu preciso acreditar que sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa melhor do que o outro. Esqueço que somos todos habitantes de um planeta de regeneração, um planeta, desculpe, de provas e expiações, então somos todos mais ou menos do mesmo nível evolutivo, não temos muita diferença. todos nós temos nossos aspectos sombrios, mas não somos feitos só de aspectos sombrios, passamos o dia trabalhando o que fizemos, depois nós vamos partir para as nossas qualidades, porque nós não fizemos só coisas ruins durante o dia, não é possível, a gente fez coisas boas também, e provavelmente muito mais coisas boas do que coisas ruins, é porque nós atentamos mais para as coisas negativas, a gente vê a mídia que é o que dá sucesso, é o que chama atenção, do que as coisas boas, então eu preciso também ver as atitudes que eu mesma aprovo, dentro dos meus, da minha compreensão, porque a reforma íntima ela vai estar ancorada no meu nível evolutivo, então eu vou ver o que aconteceu, e aí eu vou imaginar essas coisas boas, que qualidade tem por detrás dessas minhas ações ditas boas, são essas qualidades que vão me ajudar a vencer as minhas dificuldades, eu sou capaz de ser generosa, mas sou capaz também de ter uma crise de raiva, o que essa generosidade pode me ajudar nesse momento de raiva? Então eu tenho que acessar qualidades espirituais, qualidades eternas, que vão me ajudar a transformar essas qualidades que eu desejo transformar para me sentir livre e feliz, é como a historiezinha que contam dos índios, que diz o avô falando para o neto dentro de nossa mente, existem dois lobos, um lobo é mau e um lobo é bom, eles vivem o tempo todo dentro de mim, e aí o neto pergunta, lutando dentro de mim, quer ser bom, quer ser mal, essa luta, e o neto pergunta qual deles vai vencer, e o avô responde, aquele que eu alimentar, então eu preciso ter consciência das minhas dificuldades, mas preciso alimentar as minhas qualidades. Então eu tenho hoje aí um projeto, que aí já é a parte prática, depois de uma avaliação de uma semana sobre nossas atitudes, a gente pode relacionar as nossas dificuldades e as nossas qualidades, que é aquilo que a gente já aprendeu de bom, e que vai nos ajudar, porque são as nossas ferramentas para a nossa reforma íntima. E também precisamos traçar qualidades que ainda são incipientes em nós, que nós desejamos aumentar ou alcançar, porque aí é a nossa meta, todo bom projeto tem uma meta, então eu preciso definir a minha meta, aonde é que eu vou chegar, e aí eu tenho que ter meu autoconhecimento durante esse processo todo, para saber aonde eu vou chegar, aonde eu posso chegar naquele momento evolutivo, porque às vezes a gente se admira com determinados espíritos que são muito evoluídos, mas eles estão muito longe ainda da gente, um espírito como Gandhi que diz que nem precisa perdoar porque nunca se ofendeu, é um ideal para nós, mas para a esmagadar a maioria de nós não vai dar para acontecer provavelmente nem nessa encarnação, com toda a dedicação que eu tiver a minha reforma íntima, não é? Porque o processo evolutivo, já diz Dona Joana de Ângeles, é um trabalho dos séculos, porque é preciso aprimorar estruturas, inclusive estruturas psíquicas, e essas estruturas psíquicas não se formam da noite para o dia. André Luiz vai dizer em sua obra que houve um tempo em que nós não tínhamos ainda a condição de ter o perispírito que nós temos hoje, ou seja, um perispírito estruturado para eu ter consciência depois da morte. Eu morria, encarnava, desencarnava, encarnava, desencarnava e nunca tinha consciência quando eu estava do lado de lá, porque eu ainda não tinha construído essa estrutura, como os animais não têm essa estrutura de ter consciência enquanto estão no mundo espiritual. Isso precisou séculos para que a humanidade construísse esse perispírito. E ainda hoje ele nos diz que nós precisamos envolver muito esforço para conseguir manter esta qualidade de consciência enquanto espírito sem o corpo físico. então a gente vai precisar entender que temos que estar atento, como Jesus disse, orai e vigiai. O nosso desejo vai nos levar a algum lugar, mas a nossa necessidade nos levará com certeza. Com certeza, a nossa necessidade de encontrar o divino, a nossa necessidade de encontrar a paz, por mais guerra que nós construímos dentro e fora de nós, porque existe um inimigo que está fora e existe um inimigo que está dentro, por mais que a gente faça tudo isso, nada disso vai aplacar o nosso desejo de paz, nem o nosso desejo de amor. Ele vai estar latente, ele vai estar buscando de alguma forma se expressar, seja num amor conjugal, seja numa aventura, seja num bichinho de estimação, não há possibilidade de que a gente exista sem de alguma forma expressar algum nível de amorosidade. E essa busca ela vai continuar sempre, de alguma forma ela vai se estabelecer. Mas se estamos conscientes que esse é o nosso desafio, é o desafio do século, somos seres muito mais conscientes, tivemos um processo rápido, evolutivo nesses últimos séculos, se a gente olhar para trás quem éramos para o que somos agora, a gente vai ficar impressionado. No tempo em que a gente matava porque queria o bem do outro, queria tomar a propriedade, ia lá e matava e não achava nada demais, no tempo em que se matava a mulher porque traía e todo mundo achava normal, para hoje, que nós achamos um escândalo, isso, a maioria da sociedade acha isso um escândalo, nós já mudamos muito. É verdade que ainda existem espíritos que fazem isso encarnados no planeta, mas esses não estarão aqui no planeta mais de regeneração, eles estão em última oportunidade, mas nós que já vimos de outra forma, sabemos que já caminhamos muito, mas também sabemos o quanto ainda precisamos caminhar, o quanto ainda precisamos transformar nossos instintos, o quanto ainda precisamos assegurar constantemente a nós mesmos a nossa verdadeira realidade de espíritos imortais. A ciência já está fazendo isso, as academias já estudam passe, imortalidade, a física já começa a dizer que deve existir algo que sobreviva à morte do corpo físico, eles chamam de consciência, tudo está preparado para que nós tenhamos a certeza de que somos seres espirituais. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito, então precisamos responder esse desafio vivendo com espíritos e para isso a gente precisa planejar uma vida espiritual, uma vida que não sirva só às questões transitórias, à materialidade, que às vezes a gente pensa materialidade é só ganhar dinheiro, não, materialidade também é viver num circuito em que só interessa o que é provisório, sem ligações com o que é eterno, sem ligações com o que é espiritual. Então o desafio é espiritualização e a reforma íntima é a nossa arma, a nossa grande arma para conquistarmos a espiritualização. Precisamos mergulhar em nós mesmos. Jesus já disse, se queres conversar com Deus, vai para o teu quarto, fecha a porta e Deus que ouve no secreto te responderá. Então ele já deu uma dica importante, a gente precisa silenciar em alguns momentos do nosso dia a agitação e a preocupação com o que é externo, porque tudo isso vai passar um dia e a gente vai gastar toda essa energia com algo que é provisório. Um dia deixaremos esse corpo físico. E aí? A gente precisa se perguntar isso, então a gente precisa entrar em nosso quarto, em nossa intimidade, buscar lá o que a gente tem que fazer, a gente faxina a casa para limpar, a gente também precisa limpar nossa mente das ideias preconcebidas, dos preconceitos, das maneiras já mesquinhas de agir, do que não mais nos convém para favorecer esse contato com o divino, com o que é espiritual. Então eu desejo a vocês, ficamos por aqui, que nesse trabalho que vocês vão ter agora, que é um trabalho muito importante, vocês possam também fazer esse contato com essa espiritualidade, com a própria espiritualidade de vocês e assim iniciar essa reforma íntima que vai nos aproximar de Deus, da saúde perfeita e da felicidade perfeita. Boa noite a todos. Aplausos. 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 Aplausos.